E aí galerinha, tudo já com vocês? É o seguinte, estamos de volta aqui com o Ender de primeira e estamos com 5 jogos, 5 vitórias, o time embalou também agora, eu acho que vai ser campeão né, eu acho, vamos lá ver como é que tá a nossa situação aqui, não é esse time aqui do Jet Go, isso aqui é só meus parceiros, gente boa, os moleque piranha, é o respeito da babai, então é esse time aqui, o time deve tá cansado né, que tá voando, tá cansado, não, tá cansado, não, vai assim mesmo, esse jogo vai assim mesmo, depois a gente coloca um não treinando os caras, o time tá muito bem, o time tá apostado e vamos lá pra tentar fazer duas vitórias hoje, beleza? Então segue aí. Eu vou jogar cara, vou mostrar uma coisa pra vocês, toda vez que eu pego carioca, a internet é ruim, você viu, tava duas barrinhas, o cara tá com o símbolo do Vasco ali, é incrível cara, não sei porquê, toda vez que eu pego um carioca, a conexão fica ruim, isso é pelo fato de estar em Porto Alegre e Rio ser longe, não sei o que que é mano, não sei, mas não fica legal, sempre tem algum lero lero, algum negócio pra atrapalhar, então vamos lá, apesar de estar dois pontinhos vermelhos lá, mas a conexão fica normal. Vamos time, é isso aí, pressão, pressão. Olha lá, já tá lá dentro, eu achei que tava impedido, eu achei que tava impedido, não acreditei, ainda bem que eu chutei cara, que eu ia fazer graça, porque eu achei que tava impedido, eu juro para os tês, guri, que tava impedido, mas ainda bem que o papai finalizou. 1x01, velho, então neguinho é o nome do cara, é o nome da fera, velho. Caramba, velho, como esse cara achou esse passo, velho. Esse aí eu não esperava, cara, eu vou ser bem sincero que fiquei de cara agora porque esperava esse passo aí, mas... Esse dia eu vim com o Elidão, Felipe Anderson, Felipe Anderson, humilhou, esturricou, afagou assim, cara, que humilhasseixões, velho, que humilhasseixões, velho, que humilhasseixões. Cara, foi muito bonito esse gol, velho, foi muito lindo, muito lindo. Não, não quita não, eu quero ir sem graça o cara que tá, velho, quero ir sem graça, o cara tem que jogar, jogando, cara, time assim, poa, tá certo com ele, tá foda, deixa os cara puto, mas não é pra tudo isso, né? Forou na frente. Vai levando. Trouxe pra cá, trouxe pra lá. O que é isso? É muita habilidãoz. Ai, muita habilidãoz. Deu o passe forte. Trouxe pra dentro o Elidão. Então vai, dentro. Eu ia te chutado, ó. Eu ia te chutado, tinha meia hora, o deleizão comeu solto. Eu não vou nem apertar de novo. Deixa o Elidão neguinho marcar que a bola vai na gaveta. Sabia que a bola vai na gaveta, eu sabia, eu sabia, eu sabia subiar. Sabia, Wendel? Já escorou, protegeu o Wendel Lira, vai virando pro outro lado, o Wendel Lira escorou, trouxe pra dentro. O cara deve tá em choque, o Elidão caindo sozinho. Não, não sai da partida não, velho. Ou sai de uma vez também, né? Ah, saiu! Saiu da partida nosso guerreiro. Infelizmente o nosso guerreiro ali ficou assustado com o Elidão neguinho que fez dois gols. Arrebentou com o jogo e o Thiago Wenger, Wreg, 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 Mikes, deve ser parte da cama, sei lá, alguma coisa, clube regata, sei lá, alguma coisa do tipo, tá aí. 2, 3 a 0 pra gente, 59% de passe de bola, ainda não chute, nós demos 6, acertamos 5 dentro do gol e fizemos 3 gols. E com isso, a primeira vitória vem do capítulo de hoje. Já vamos fazer o segundo, porque vai ser importantíssimo ganhar esse jogo, pra ficar a um beliscozinho de ser campeão. Então vamos ver o nosso adversário, o Água Branca. Vamos ver o time, e é o time da Bundesliga. Leivandowski, Douglas Müller, Robin Kroos. Ó, meteu o Kroos ali, foi ousado, hein, papai. Sanches, Lansocrates, Informes, Rommels, Schmelser, Timasso, 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 Timasso. Mas a gente não tem muita resenda, nosso time joga pra frente, meu irmão. O bagulho aqui é louco, tio. Trouxe pra dentro! Meu Deus do céu, meu irmão, me errou. Protegiu. Que isso, o cara que chegou na maldade, já escobrou uma bola. Trouxe pra dentro, aí do Neguinho girou e sacudiu. Pá, pá, naná, 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 naná. Ô, Elis do Neguinho, que igual, eu gosto desse tipo de gol, velho. Igual lá, você quer ver, ó. A bola vai nele, ele protege, finge que vai. Oi! O goleirão nem pulou, papai. O goleirão nem quis pular. O Edolira falou, toma, toma, na... Ih, já entregou, já entregou. O Edolira foi embora. Traz pra dentro, o Edolira. Traz de novo pra dentro, o Edolira. Pra lá agora. Toca a bola, né, Neguinho? Não toque não, filho. Não toque não. Não toque não. Valeu no... Ai, eu sabia. Eu sabia que ia passar, mas não tinha o que fazer. Tem que ter acompanhado, não devia ter acompanhado, cara. Eu nem fiz falta. Eu ia ser expulso, nem quis fazer falta ali com o Cavana. Posso proteger a bola, né, parceiro? Vai tomar no queixo pra ficar esperto. Ih, recebeu na frente. Que mentira. Eu toquei duas vezes, mentira. Velho, tô... Não consegue antecipar, mas não consegue, né, Bojete? Ele toca bem. Gostei desse Água Branca, hein, Tietê? Muito bom jogador. Mas não vai dar pena, não. O time nosso tá entrosado. Já avançou na frente. O Cavana. Vai protegendo. Você não vai ganhar, não. Tocou. Esperou. Tirou. Tocou. Que parceiro lindo. Escorou. Que golaço. Que golaço. Faz o gol, meu filho. Não tem jeito. Escorou. Que isso. Não faz, não. É muita gente ali na frente também, ué. O cara tá com 72 caras na frente. Que porra é essa, velho? Caramba. Era o que faltava, né? Fazer esse gol. Tô... 72... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Assim você matou. Passou. Foi-se embora. Cortou. Meu Deus. Se passa ali, não tinha jeito. Vira. Esperou passar. Tabelo. Tocou. Tirou. Também tá escapando. Olha a garrafa da mãe. Tá conseguindo. Vai tocar no meio que eu tô aqui já. Tô enterando. Na frente, não. Moiou, papai. Moiou. 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 Levandowski tirou. Soltou-lhe a bambuzer, meu amigo. Que golaço, velho. Levandowski chutando. É um cavalo, né, mano? Vem trazendo o Robin. Bateu. Togou forte, né? Aí ele ajeitou. Já ajeitou. Soltando a pancada, velho. Pode deixar ele chegar mais, não. Se ele quiser mais um, minha amiga, aí. Aí moiu de vez. Ai, cara. Passou. Não tá vendo, não, Endolira? Ele não vai bater direita, não. Pode deixar. Pode deixar, Cibirinho. Pode deixar, Wendel. Pra você ver onde ele vai bater. Pode deixar, Wendel. Não acreditei, não. Não vou mentir pra você. Não acreditei que ele ia bater direita. Porque o Robin, tia. Deixa eu ver. Bateu de direita mesmo. Foi corajoso. Olha. Foi corajosíssimo. Simosíssimo. Quando o cara é corajoso assim, tem que bater palma pro cara, velho. O cara fez um gol de direita com o Robin, tia. Água branca. Vamos ver quem que é o cara. É o Marquinhos Boy. Marquinhos Boy. Vamos que dá ainda, time. Enquanto a gente não tomar mais um, estamos no jogo ainda. Enquanto tomar mais um, aí já era. Foi pro saco. Aí não tem mais o que fazer. Enquanto houver chance... Agora lascou, hein. Foi embora. Vai passar, olha, tu neguinho. Se deixar, vai passar no... Nossa, cara. Olha lá. Deixa só fazer mais um. Deixa só fazer mais um que eu vou entrar no jogo. E aí eu vou fazer uma bagunça na sua cabeça, meu irmão. Vou fazer isso agora. Agora eu vou entrar na sua cabeça, tia. Vamos tirar o Farias. Colocar o Alan Lee. Vamos colocar o Rashford. Felipe Andres vem pra cá. Vai entrar o moleque musa aqui. Vai entrar o Wilson no lugar do Quaresão. E aí o nosso time fica embaçado. Quem fez gol? Será que é o Wellington? Sempre o Wellington. Sempre ele que salva o nosso time. Sempre. O Wellington Neguinho sempre, sempre salvando a gente. Ainda falta mais um pra você salvar nós, Wellington. Falta só mais um. Fica à vontade. Quando você quiser fazer um sacanho, entendeu? Não sacanho. Você não achou que ia passar assim de boa? Ih! Caramba, ele deu. Foi bem, cara. Ele acertou o lado. Tá de parabéns. Acertou o lado. Agora a gente tem que botar a ofensiva aqui, né? Só apertar na mente do cara. Vai tocar lá. A gente tá adivinhando. Tá fazendo certo. Mas o cara também tá dando um pouquinho de sorte. Fazer o quê? Aí é nossa, né? Aí é nossa. Cara. Tô impressionado tanto que o Robin desse cara é bom. Porque você não lembra do Robin que eu peguei. A vez você botei jeito. Não! Mas já passou o Wellington Neguinho. Já deu o tapa. Caralho. Passou aí. Morreu. Nossa! O Leon salvou. É a salvação do empate. Eu conheço esse tipo de jogada, velho. Quando dá isso aí, é porque vai dar empate. Quando dá isso aí, vai dar empate. Olha lá. Tô falando pra vocês. Eu conheço o jogo, cara. Eu conheço o jogo, cara. Vai dar empate, ó. Ele é danadinho, velho. Ele é danadinho pra dar uma escarpulidinha na cagada. Fiz a jogada certa, mais uma vez. Vai sair o gol, gente. Confia. Vamos! Tem que confiar que sai o gol. Tem que confiar que sai o gol. Tá derrubou. O senhor Wilson protegeu. Girou e bateu cruzado de canhotita. A bola vai mortinha, mortinha, mortinha. Tá lá desde o 3x0. Tá lá desde o 3x0. 3x0. Eu falei que dá. Eu falei pra vocês que dá. E se não ficar esperto, toma outro. Se não ficar esperto, toma mesmo. Ixi. Foi embora. Ah, foi embora. Trapou. Esperou o melhor momento. Esperou o melhor momento. Eu sou o Pica. Eu sou o Pica. Você me respeite. Você me respeite. Eu sou o Pica, meu amigo. Meu Deus do céu. É muita qualidade pra um cara só. É muita qualidade pra um cara só, mano. Você é louco, Tchê. Você é louco. Joga muito. Mano, eu tenho que ver esse gol de novo. Eu tenho que ver esse gol. Porque não é possível. Onde eu cheguei aquele cara passando daquele jeito. A melhor da partida foi o Wilson. Entrou no segundo tempo. E foi o fenômeno. Já fez o gol. O Edson Neguim fez dois. Mas o Wilson deu uma assistência também. Foi muito bom. O Alexandre fez fenomenal. Cara, mas o Wilson entrou e resolveu, hein. 4x3 pra gente. Água Branca, FC. O Marquinhos, boy. Tomou na tarraqueta. Ele que tava 3x1. Achou que tava ganho. Mas, cara, olha esse gol. Vamos analisar. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o gol do Wilson. Foi muito bonito. A bola chorando, olha. Olha a bola chorando, olha. Ó. Ó a bola chorando. A bola vai chorando. Vai devagarzinho. O goleirão comeu a abenduim. Agora vamos para o gol que foi o gol da vitória. O goleirão. Presta atenção. Olha, jogada no meio. Todo mundo esperando. Trouxe pra cá. Esperei. Achei ele. E aí o Musa não erra, velho. Ele não erra. Não erra. Tá lá dentro. 4x3. Aí já vem que a vitória veio. Foi muito, muito, muito gratificante poder fazer uma virada histórica dessa. Então, sete jogos, sete vitórias. Faltando apenas dois pontos para a gente chegar, para a gente ser campeão, né. Então, já fico aqui. Me despeço de vocês. Muito obrigado pela moral de sempre. Foi um jogão. O vídeo foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o próximo capítulo, com certeza, será o último dessa temporada, né. Da primeira divisão. E aí a gente escolhe o próximo time para se montar e jogar também, tá bom. Então, se vocês gostaram do vídeo, cuide aqui embaixo. Se inscreva no canal e compartilhe. Tamo junto. Aquele abraço. Fico nessa. Até mais. Fui. Muito lindo. Sempre, sempre muito lindo. É muita qualidade para um cara só. Tchau. 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 E aí